Você acha que o Chacrinha teria espaço hoje? É, como eu falei, eu acho que hoje ele ia dar muito murro em ponto de faca, ele ia brigar com muita gente, ele ia provavelmente explodir no YouTube, no YouTube, nas multiplataformas e uma hora a grande mídia ia precisar dele, porque ele ia ser maior do que qualquer lugar, porque o cara era um gigante. Hoje a gente não tem esse cara, né? Eu acho que o Chacrinha não. Até porque não tem ninguém que, o mundo está muito mais cruel, a vida hoje é muito arriscada dar o salto sem rede que ele dava do ponto de vista profissional. O Chacrinha jogava contrato pela janela, ele se desempregava, ele saía da emissora de maior audiência, pô, pra ir pra Tupi falida, saía da falida, ia pra Bandeirantes, pra não dizer... Então ele era um cara que... Quando não tinha lugar nenhum, mas pra ir, ele ia pra caravana. Ele ia pra caravana viajando, ia fazer show em boate, quer dizer, por isso que eu falo, que eu ressalto muito. Não foi fácil pra ele, ele brigou muito. Eu repito sempre quando eu dou entrevista, mas eu não consigo dizer, o Chacrinha pra mim tem uma lembrança que é de uma música do Caetano Veloso, que o Caetano canta, botei todos os meus fracassos na parada de sucesso. Eu não conheço ninguém que tenha botado tanta diversidade, tanta coisa que seria fracasso na vida dos outros, ele transformou em sucesso.